e vamos de Doge coin que foi listada na coinbase e vejam o que aconteceu e eu já tinha identificado essa grande figura triangular desde o dia 25 26 de maio quem acompanha meus vídeos já tava ciente dessa possível e provável explosão para cima eu eu ponderei que o papel podia explodir para cima para baixo mas eu tinha quase certeza que o papel explodir para cima em virtude de diversos outros indicativos entre eles a sensibilidade da doge com em relação a a doge com ela não ela ela é de todas as altcoins ela é o papel mais imune a as variações da Bitcoin é impressionante como a doge com ela às vezes vai contra a tendência vai até mesmo contra a tendência da Bitcoin em algumas vezes mas de todas as altcoins ela é a ela é a mais imune as variações da btc mas nessa congestão aqui eu eu já tinha prognosticado que se a Bitcoin inicio lateralizar se eu iniciasse a sua pernada impulsiva rumo a ver o app anual na região dos 44 45 mil dólares essa figura triangular EA promover uma explosão ascendente e vejam o que aconteceu já ontem a gente reportou que essa pernada aqui já denotava o fim dessa figura triangular que a explosão já era ascendente e agora com a listagem na coinbase a dogecoin foi listada na coinbase e o olha que aconteceu ela explodiu de forma espetacular espetacular num movimento ascendente e numa agressividade aqui de de na projeção da nuvem de shimoku que raramente se vê a nuvem de shimoku tá praticamente formando uma as duas linhas em superior e inferior na projeção de 26 períodos tá praticamente formando uma torre para cima então pessoal a dogecoin agora ela deve enfrentar a resistência nesse topo aqui porque o mercado tem tendência e memória no caso aqui é memória do mercado ela já enfrentou esse ter essa resistência no passado então ela deve sofrer um arrefecimento nessa nessa região congestional aqui aqui em 042 044 se furar aí ela vai testar esse topo aqui ó em 0.59 numa num viés de alta brutal a dogecoin rompeu a nossa figura triangular identificada lá pelo dia 25 26 27 de maio que eu que eu prognostiquei eu achei que o preço ia se estrangular e a perder paulatinamente amplitude movimentacional até promover uma explosão possivelmente ascendente e foi o que aconteceu então a dogecoin agora tem como ela tá enfrentando agora esse topo aqui que é uma região que provavelmente vai impor uma congestão ao ativo se se romper se romper esse topo e confirmar e confirmar o rompimento ela vai enfrentar essa região congestional em virtude em virtude da memória do mercado e na região de 050 que foi um suporte e uma resistência também tá pessoal fica esse registro da dogecoin que vem um viés de alta muito agressivo o trix aqui agressivamente apontado para cima já no terceiro quadrante da banda superior da métrica dando compra em todos os indicadores abriu-se uma boca de jacaré aqui no histograma exponencial curta e alenta também agressivamente migrando ambas para o terceiro quadrante da banda superior da métrica no squeeze já se abriu a terceira amplitude ondular compradora consecutiva então pessoal a dogecoin com as três linhas do canal de Keltner agressivamente apontadas para cima e já cruzi já tendo cruzado de baixo para cima contra a nuvem de shimoku confirmando viés autista em todos os indicadores criando essa linda explosão ascendente que tinha encurra antes que que porque antes havia um ícone encurralamento do preço nessa figura triangular e foi prognosticado aqui no canal que possivelmente essa explosão seria ascendente em virtude de diversos outros sinais que o mercado já havia nos repassado pessoal fica esse registro da dogecoin cuja figura triangular promoveu uma espetacular explosão ascendente daqui a pouco eu volto para falar da shiba Inu do toque shiba do shiba token que vai ser o toque nativo da da futura dex e ti de shiba swap e quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar as mensagens abaixo grande abraço so so